Olá pessoal, hoje a gente está aqui na Sunset Boulevard Hollywood Studios e eu vim contar algumas coisas para vocês. Vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, para o lado da moda e estilo e eu queria comentar com vocês algumas coisas que não devem ser usadas aqui nos parques da Disney e algumas coisas também que não podem de maneira nenhuma ser usadas aqui. Aqui na Disney tem um código de etiqueta para os turistas que é muito rigoroso e que fala especificamente algumas coisas que você não pode usar de maneira nenhuma. É bom vocês ficarem atentos a essas dicas para poderem se divertir da melhor forma por aqui. Bom, eu já falei com vocês em outro vídeo sobre o que eu acho legal de se usar aqui na Disney para você poder aproveitar com conforto e praticidade. Agora eu vou falar sobre as coisas que eu acho que não devem ser usadas. Olha gente, de maneira nenhuma querendo criticar alguém, tá? Eu estou falando aqui só sobre o que eu acho de bom senso. Então, a primeira coisa que eu acho que não deve ser usada de forma alguma é salto. Sapato de salto. Então, assim, pode parecer um pouco óbvio porque é um lugar que você vai andar muito, os parques são muito grandes, você acaba andando praticamente o dia inteiro ficando em pé, em filas de restaurantes, de atrações durante o dia todo. Então é um pouco óbvio que você precisa usar um sapato confortável. Mas mesmo assim a gente ainda vê muita gente transitando de salto. Às vezes, mesmo salto com solado mais grosso, a gente acaba vendo por aqui. E eu acho que acaba sendo um jeito de você aproveitar menos, porque uma hora é óbvio que o seu pé vai ficar cansado, seu pé vai ficar doendo, seus dedos vão ficar machucados. Então, eu acho que não, literalmente, não é hora de fazer charme, é hora de aproveitar com conforto. Então, um bom tênis no pé, principalmente se for de solado mais grosso. Uma outra coisa que eu aconselho vocês a não usarem aqui é saia. Principalmente mini saia, saia que seja mais justa, mais agarrada ao corpo. Por quê? Porque, pensem, vocês vão curtir as atrações, vocês vão em montanha-russa, vocês vão em brinquedos que acabam molhando. Então, eu acho que não é muito prático. O ideal mesmo é que você venha ou de calça, ou de bermuda para os homens, ou de short, mais soltinho, mais larguinho para as mulheres, que é o que vai ficar mais confortável na maioria das vezes. Aí, os vestidos acabam caindo na mesma situação. Se for um vestido muito curto, para cima do joelho, ou muito soltinho, muito largo, muito aberto, não vai deixar você à vontade. Qualquer vento que bater pode levantar o vestido. E aqui, normalmente, venta muito, os parques são muito arejados. Então, eu acho que também não é uma boa escolha. Agora, eu quero falar sobre algumas coisas que realmente são terminantemente proibidas de serem usadas aqui na Disney. Como eu falei com vocês, o parque tem um manual de etiqueta que é bem rigoroso para os turistas e tem algumas peças, algumas coisas que você não pode fazer. Então, a primeira coisa, para quem está vindo para cá, principalmente com criança, é bom saber sobre as fantasias. Se você anda aqui pelos parques da Disney, você vai ver que tem muita criança que adora vir fantasiada. Eles gostam de entrar no clima, das atrações que eles mais gostam. É muito legal. Só que essas fantasias, elas têm uma faixa etária permitida, até 14 anos. Então, acima de 14 anos, você não pode vir fantasiado, você não pode usar nem máscara de super-heróis, seja lá o que for. Você não pode. Tem dois porquês dessa história. Primeiro, é porque eles acham que adultos fantasiados acabam que tiram um pouco da magia do parque e acabaria confundindo as crianças. E outra coisa é porque na maioria das atrações aparecem personagens caracterizados daquelas atrações. Então, eles não poderiam se confundir com os turistas que andam pelo parque. Uma outra coisa que é proibida aqui nos parques da Disney também é que você venha usando peças tipo camiseta ou blusa de moletom que tenham estampas obscenas ou também estampas violentas. Isso se aplica também às tatuagens. Então, tatuagens que tenham imagens obscenas, por exemplo, precisam ser tampadas. Você não pode transitar de forma alguma com uma tatuagem desse tipo aparecendo. Outra coisa que eu achei muito interessante quando eu li esse manual da etiqueta aqui da Disney é que você não pode usar uma peça de roupa que coloque em risco a segurança de outra pessoa. Como, por exemplo, uma calça jeans toda rasgada, de caimento muito solto, muito amplo no corpo. Pode acontecer também de ficar presa, ficar agarrada em alguma peça de atração, de brinquedo. Isso tudo põe em risco a segurança. Então, terminantemente proibido também. O uso de bonés, de chapéus, de tiaras na cabeça, laços, esse tipo de coisa é permitido quando você está transitando pelas ruas da Disney. Mas caso você entre nas atrações, em alguns brinquedos, pode ser que os seguranças peçam para você remover, tirar, guardar dentro da mochila. Eu sou Marina Gasola, uma apaixonada por moda, estilo e tendências. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Me acompanhe também nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau! Tchau!